E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. É que esse é o fim. Entre na bala e apostas, eles apostaram em mim. É um bom dia em companhia. Hoje o adolescente te ensina o jogo da vida. Pra mim você tá na mesma station e hoje você não vai ganhar seu Playstation. Não, sou verdadeiro. O jogo da vida dele fica de fone e toca no celular o dia inteiro. Onde é o incompetente, o solo da aldeia, o macho com o sangue do aborrecente. Porque a minha rima é sempre lúcida. Eu tô sempre de fone porque eu estudo música. E o bagulho vai do começo ao fim. Você não estuda. É por isso que essa música é ruim. Essa parada, sinceramente, você tá tomando pancada. Porque você não tem levada. Tá estudando música porque se você não aprende nada. Não lembro de mim, nessa história. Fone de ouvido, você lembra da escola? Porque eu lembro de mim, saindo da escola, com o rap na mente e minha mente lá fora. Minha mente lá fora eu me concentro. E você tomando surra aqui dentro. Ele tá com o fone de ouvido. Só que eles me escutam. Eu tô com fome de ouvido. Então, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sulo HD. Então, bora lá continuar com o vídeo. Você fica reclamando que o moleque paga até de rei da norte. Só que nós chega aqui pra não mandar suporte. Parceiro, eu vou te explicar. Quando você for o maior campeão de alguma fita, você pode roncar. Por enquanto, abaixa a bola, escuta e respeita. Moleque, quer pra fazer rap e eu visto a feita. Sabe por que que já dispara? Enquanto eu for o maior campeão, atura o surto. Eu vou jogar na sua cara. E aí, você tá ligado e pode falar. Se você não tiver gostando, é só você me passar. E aí, Magrão, agora na batida. Trinta segundos pra acabar e pra mudar a minha vida. Se fosse pra mudar, você rimava bem. Meu parceiro, você quer falar de título? Essa porra nós também temos. Os maiores campeão da norte, Renanzinho, Magrão e Quilua. Nós três tem nove títulos e a porra da quebrada você diz que é sua. E aí, você vai chegar nos meus pés. Entre nós três, eu aposto se pá até no Quilua pra fazer o 10. Vem antes de você, porque você não tem nem o que falar. Meu parceiro, você só consegue ganhar lá. E nunca mais ganhou depois que nós colou por lá. Então, só pra te lembrar, pega seus nove títulos e enfia... Rima antiga, tipos da secas. Quer dar selinho na app, depois não reclama. Se a Lilin te deixa careca. Sabe muito bem, meu mano, esse é que é a parada. Pega minha levada, se tá preparado, tô pronto pra te dar pancada. Rima antiga, não. Rima de oportunista. Se eu dar o selinho na app, é porque eu fui lá no programa, fiquei famoso. Ela sabe, eu sou artista. Já você, mano, eu acabo num jeito bem técnico. Porque você, parceiro, vai morrer de um jeito estético. Pra mim, você só fala merda. Seu crânio não uso com a colher. Então, só porque eu sou artista, eu posso trair minha mulher. Rá! 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 Sabe bem aqui, do RAP. Se eu levar pro coração, tô usando o seu movimento contra você. Quem não é antes dos anos 2000, então nunca viu, muito menos sabe. Todo mundo que ia na app dava um selinho, mesmo assim os casamentos não acabavam. E meu parceiro, você tá achando que é bar. Vem com o antigo, mas bateu na trave. Faz favor, cuida da sua vida, que eu que vivo minha vida lá dentro da minha casa. Rá! Vem, ou seu Zé Ruela, cê dá um selinho na app. Se a Lili dá um selinho no cara, cê termina com ela? Sabe bem, que esse é meu app. Porque o que vale pra ela, ô otário, também tem que valer para você. Eu sei que vale, parceiro. Por isso mesmo eu tô rimando e ela tá assistindo o que eu tô mandando. Qual que é a fita se ela der selinho e outro mano? Qual que é, mano? Tá castelando? Ué! Mas se fudeu, eu não quero saber qual que é da fita. Volta pra uma talha de rima. O que que cê tem pra poder ficar falando da minha vida? Ele sempre fala da vida dos outros. Cê tá panguando. Usei seu argumento contra você, chorão. Cê tá reclamando? Esse vergonha que eu gosto. Não é mesmo que eu vou botar e guarda no seu corpo. Ele tá usando o argumento que foi meu contra mim. Eu já vi que, mano, você não consegue evoluir mesmo, tanto que é ruim. Ele não pegou o meu argumento. Esse parceiro não rima, só trava. Aê, cuzão, você não é MC. Cê pegou e montou, distorceu minhas palavras. Já deu pra ver que cê vai perder, pois tremeu na base. Estou do sua mente fácil, mano, tipo um kamikaze. Tá ligado que agora, parceiro, cê treme na base. Veio o cursinho pronto, eu abalei ele inteiro com só uma frase. É por isso que você já fica pra trás, porque você não é forte. Tô ligado, parceiro, o que conta o prado? Cê tá de frente com a morte. Eu te espanco com facilidade, porque eu não tenho suporte. Conheci o gatilho mais rápido do oeste, o sulpente mais cheio da norte. Não sei como cê passar, então toma. Eu não falei de uma das cobras, eu nem quero interpretar o que cê fala. Você toma na cara, então a mão de obra, parceiro, você já acaba. Eu construí um apartamento na sua mente, o que que você fala? Rima tem. Se você quiser, mano, eu demonstro. Faço rap, vou além. Você sabe mesmo, mano, que eu demonstro. Faço rap, cê não tem. É por isso que cê tá pra encosto. E quando eu te amassei lá no coliseu, na aldeia e no mar de monstros, hein? Cê falou que tem zona de conforto, mas acho que é o contrário, nem é assim. É você que tá no ponto morto, acho que o Prado fala, se revela. Ele bota peito, aquele é a favela. Mas fora da aldeia, cê não arruma nada, porque você não tem panela. É sempre assim, você sempre usa o mesmo argumento de novo. Aí, Prado, eu vou te amassar, e quem vai interpretar é o povo. Você falou que abalou com uma frase, pelo contrário, sou MC Nell. Hoje o Prado não tá de boné, mas pelo visto o Prado tá muito chapéu. É por isso, meu mano, que eu sou verdadeiro. Faço meu rap, cê sabe, meu mano, que esse é o estilo brasileiro. Eu posso ter começado um em último, mas eu vou enxergar em primeiro. Precodência, não vai ter o terceiro, o feitiço virando contra o feiticeiro. Boa! Pega! Aham, aham, mas... E mais em 3, 2, 1, Rima! Esse cara quer falar que eu ganho, só porque tem uma panela me vendo. Eu tô colando e me matando, tô me garantindo com meu talento. E agora nunca que eu ia ouvir que eu tinha panela em algum evento. E agora tem gente que acredita em mim, Zé Povinho tá se mordendo. Tá mordendo, tá te machigando. Você falou que eu só ganhava no Rio, eu só tô retrucando. Então hoje e agora cê toma na cara, eu tenho mais uma bala. Você é o pente mais cheio da Norte, conhece a mente mais cheia da baixada. A mente tá cheia de nada, e por isso que você toma um coro. Cê tá ligado, eu te mato com as palavras. Tá ligado, parceiro, que cê tá moscando. Sua mente tava cheia, agora tá vazia, porque eu tô te assistindo sangrando. É porque eu tô no bang bang, se preciso eu não passo no tapete vermelho. O tapete tem meu sangue, já você é o contrário. Cê não tá pronto pra tomar esculacho, você só paga seu ego de macho. Você é a sujeira, cê bota pra baixo. Pra baixo eu boto vacilão, não tem meu sangue aqui nesse tapete. Tem sangue de inimigo na minha mão. E agora você morre pro prado, porque aqui já façamos assim. Desenhou com o seu sangue no chão, fez um pacto pra tentar ganhar de mim. Sim, tô na roda cultural. Fiz um pacto de gangue, eu tocar minha gangue. Essa porra é invocação do mal. Faz o seguinte, amigo, na disciplina. Se quer ganhar do Neo, seja cruel com pacto de rima. Cê tá ligado, parceiro, você tá vivendo um filme. É a invocação do mal, invoco o Constantini. Porque contra mim você vai tomar um pau. Ou invocação do mal, cê não conhece o prato da atividade paranormal. Mas eu sempre tô correndo e não tô te vendo por todos os cantos da cidade. Se é atividade paranormal, pra mim é anormal, não tá em atividade. Já que cê citou filme de terror, mano, hoje eu tenho mais munição. A sua morte já tava previsto, o filme da sua vida é igual premonição. Te chutei pra fora do tatame, eu sou peso pesado. Você tá ligado, eu não fumo o 8, meu mano, eu prefiro o Carlton. Você fala até do 8-Miley, realmente esse filme é pesado. Só que no final do filme do Eminem, não tinha um gordinho folgado. Meu seu moleque, cê sabe que eu vou te bater. Cê sabe que encontrar o Prado na batalha, não tem bom de você correr. Tá ligado que agora eu faço R.A.P. O maior campeão, virou a maior chacota, acabei de tomar e sair de você. Tá ligado que o Prado te quebra. E agora cê ficou no chão, cê não tá preparado pra essa guerra. O tubarão perdeu na primeira, então passei na jogada. Mais um 2x0, o rei dessa temporada. Boca, tio, tio, eu não faço purviews. Cê prefere o Carlton de Spanko aqui ou em Beverly Hills? Sabe qual passa a improvisação? Tava falando até do seu cigarro, espera ele fazer com as seguinhas no seu pulmão. Cê tá ligado que eu vou avante? Quando ele fazer com as seguinhas no seu pulmão, não vai botar a culpa no cante. Sabe muito bem que eu faço um frio, por isso que eu tive que te admitir. Claro que eu faço com as seguinhas, hoje eu mato o Prado e vocês morrem de rir. Em todas as guisadas, seu idiota, cê falou mesmo que o cante veio virar chacota. Claro que não, cê sabe que eu faço improvisado. Antes eu tava apanhando, hoje eu tô treinando e bem preparado. Falou que o cigarro vai zoar o meu pulmão, na rima cê toma bala. Soa minha respiração, puxa o ar pro peito e eu solto rima na sua cara. Daqui a pouquinho meu salário vai valer uma volvo. Conta os versos, não esquece que é duas, senão vai passar vergonha de novo. Decorada, eu sou tipo meu gui-hor. Cê puxa a rima, joga na minha cara, eu absorvo e mando melhor. Sabe bem que eu me envolvo, você vem atropelar, devolvo. Pega sua pante, é melhor, devolvo. Faz muito sentido o que cê falou, porque você é massa de manobra. Tá ligado que o Prado já bate em você, porque cê nunca mandou uma rima nova. Você respira a minha e aí você manda a sua própria. É porque você depende da minha rima, ela é matéria-prima pra você criar uma cópia. Por que que eu vou fazer uma cópia? Meu verso sempre me incendeia. Eu sempre fui o original, isso me tornou o rei dessa aldeia. Cê me vem, vai perder e tá eleito. Eu era chacota, levantei dos mortos, seu eclinho inflado vai ter muito respeito. E o meu ego segue aumentando. Enquanto ninguém me rebaixar, eu não vou assistir rebaixando. Você é o rei da aldeia e você tá de uns anos. E agora o reizinho tá chorando, sentado no tono, vendo a plebe chegando. Eu não tô chorando, eu tô eleito. Eu tô na final, mandando o potline te ensinando o respeito. Desculpa, gordão. Cê sabe que o verso anima. Até dei um soco em você. Foi sem querer, mas te espanca o ruim, mano. Tá ligado, pai, que você é um Zé Mané. Cê sabe que eu sou um bom jogador, você ramelou e eu vou puxar seu pé. E poucas, sem frases de efeito, pode dar quanto soco você quiser. Eu tô te espancando de outro jeito. Pra não ver sua rima. Tão gritando por porra nenhuma. Isso daí é muito desleixo. Então puxa o meu pé direito, que o joelho esquerdo vai parar bem no teu queixo. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal, rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, é nóis. Falou, rima, sou o HDK.